Onde as novinhas rebola e desce até o chão Salgueiro é o caldeirão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Salgueiro é o caldeirão Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola Salgueiro é o caldeirão Onde as novinhas rebola Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde as novinhas rebola Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola Ela desce e remeja a cadeira Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola Ela desce e remeja a cadeira Ela desce e remeja a cadeira Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde as novinhas rebola Onde as novinhas rebola Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde as novinhas rebola Ela desce e remeja a cadeira Ela desce e remeja a cadeira Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola Ela desce e remeja a cadeira Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola